Música Música Nesta paz que sim vem ao ar Não é porque tudo bem me faz bem Nesta paz que sim vem ao ar É porque eu amo o meu Senhor Não olhe circunstância, não, não, não Olhe o seu amor, o seu grande amor Não me guio por vistas Alegro estou Não olhe circunstância, não, não, não Olhe o seu amor, o seu grande amor Não me guio por vistas Alegro estou Este gozo que sim vem ao ar Não é porque tudo bem ao meu redor Este gozo que sim vem ao ar Não é porque eu amo o meu Senhor Não olhe circunstância, não, não Olhe o seu amor, o seu grande amor Não me guio por vistas Alegro estou Não, não olhe circunstância, não, não Olhe o seu amor, o seu grande amor Não me guio por vistas Alegro estou E ainda Que a terra não Fureceu E a gente não Viu o seu furo E ainda Que os montes Se lancem ao mar E que a terra crema Em te confiar Olhe circunstância, não, não, não Não me ri por vista, não é listão Não, não, morre circunstância, não, não, não Não morre, seu amor, seu grande amor Não me ri por vista, não é listão Não morre circunstância, não, não, não 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 Não morre circunstância, 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 não, não Aleluias.